Gente, vou deixar aí pra vocês um vídeo top, cheio de fornecedores aqui da Perinha de Rua. A Perinha de Rua tá voltando a bombar, mas, se Deus quiser, esse braz volta logo, logo, a ser o que era, né? Olha isso, muitos contatos, então peço aí pra vocês me deixarem esse termômetro de joinhas, que aí eu trago pra vocês esse vídeo com 25 fornecedores, tá bom? Só vou deixar um joinha e vamos pro vídeo, muitos contatos pra vocês da Perinha de Rua. Olha, a Perinha de Rua na madrugadona aí pra vocês, eu vou deixar o contato aqui, ó, 55 a qualquer um, tá bom? Vou deixar aí tudo certinho, gente, ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho, que é aquele com pompomzinho, tá vendo? Tem até conjunto, como vai dar direito doutorais estar aqui pra vocês o contato, tá? Aproveitem. Dá 35, mas dá 38. Dá 35 e aqueles ali tem 38, tá? Isso, tá correntinha. Nossa, que maravilha os valores! E tem várias cores, tá? Cada conjuntinho tem várias cores. Nossa, MG? É. MG, você faz envio? Envio. Envia também. Me conformam. Até que horas, mais ou menos, você tá ficando aqui na Tiers? 6 e meia. Até 6 e meia? Gente, agora é de madrugadão, tá? Quanto é do rastro? Isso! Isso! Tá aqui pra vocês, ó, o contato. Desse fornecedor. E tá aqui também os conjuntinhos. Muito baratinho, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Tem de 22, 28, 25. São todos de poliamida. É porque não dá pra mostrar pra vocês tudo certinho. Porque ele tá em atendimento aqui com a moça, tá? Mas são várias cores. Tem várias estampas também. Eu vou deixar pra vocês o contato certinho, tá bom? Aproveitem, ó. Lindos os bórios. São de poliamida. Gostei bastante. Deixa eu mostrar esse daqui também, né? Esse aqui tá saindo quantos, princesa? O primeiro? Tá 70, amor. O coro é 30 e a pôta lá na 40. O vestido? O vestido é 70. Aham. 40. 40. 45. 45. O próprio é 25 e a saia 50. E a saia 50. Tá aqui? O próprio é 20 e a saia 50. Perfeito. E o conjuntinho? Olha que baratinho, gente. Deixa eu deixar aqui pra vocês tudo certo. Eita, que maravilha. Perinha de rua é vida, né, galera? Não tem jeito. Ó, vou pedir aí pra vocês. Se deixarem bastante joinha nesse vídeo, eu vou trazer um vídeo com 25 fornecedores, igual eu fiz lá no Caldeirão. Vou trazer um vídeo com 25 fornecedores aqui da perinha, tá bom? Mas conto com o seu joinha. Esse é o desafio. Você deixa aí pra mim e eu trago um vídeo com 25 fornecedores. Posso contar com vocês? Vamos lá, xixu. R$70,00 os modelinhos dela. Ai, que lindos esses vestidos, gente. Olha esse. Sensacional, sensacional mesmo. Perinha de rua, tá de madrugadão. Ó. Gente, vocês gostam de conteúdos aqui da perinha. É só deixar um joinha que eu vou trazer um conteúdo com 25 contatos. Mas aí, ó, posso contar com o seu likezinho? Tô deixando bem rapidinho os fornecedores. Então eu tô gravando vários pra vocês. Ai, ai, ai. Que horas vocês estão vendo esse vídeo, gente? Que horas? Que horas? Que horas? Agora, deixa eu pegar aqui, ó. Agora são 5h13. 5h13 da manhã. A gente tá aqui desde as 3. Agora são 5h13. 5h13, mas aí eu vou filtrando pra deixar dicas bem legais pra vocês. Olha só, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses 3 aqui do meio, eles são qual cartão? Esse aqui? Esses 3? Esse. Ó, esses 3 aqui do meio, eles são esse cartão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês tudo certinho. Quanto tá saindo esse aqui, por gentileza? 40. Esse do meio? 60. 60. E o mais longo? 50. 50. Perfeito. Aí aqui nós temos outro, né? Esse verde? 45. Ah, e esse? 45. E aquele? Você vê pra mim que o cartãozinho? Ó, esse é outro cartão, tá, galera? Vou deixar aqui pra vocês. E aqui nós temos esses 3 aqui listrados e o quadriculadinho, tricoline. Quanto tá saindo? 70. 70, qualquer modelo? Qualquer modelo. Qualquer modelo. E tá aqui pra vocês o contato dessa fornecedora e fabricante, tá bom? Maravilhoso esses modelos. Olha só, gente, esses conjuntos, eles estão muito bonitos. Ó, eles são tricoline ou linho? Linho. É linho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E tem vários tamanhos e várias cores. Quanto tá saindo o conjunto? 70. 70. MG o tamanho. Pode plantar o tamanho. Ai, muito bom, muito bom. Ele tá sem cartãozinho, mas eu vou passar pra vocês o contato dele, tá? Tudo certinho. Nossa, muito bonito o conjunto. Chique, chique. Achei chique. Qual que é o seu contato, amiga? É 11? 980. 980. 59. 59. 1954. 1954. Seu nome é? Juan. Juan, muito obrigada, viu, Juan? Olha, ele fica aqui, o shopping Canindá tá aqui, gente. Então, five. Ele tá aqui, tá bom? A esquina. Olha aqui. Olha lá, gente. Obrigado.